Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou dar continuidade, pessoal, a playlist de geometria analítica. O vídeo de hoje é somente exercícios. Eu trouxe esse primeiro exercício que eu falo da bissetriz dos quadrantes ímpares, esse segundo aqui eu falo da bissetriz dos quadrantes pares, esse terceiro também falo da bissetriz dos quadrantes ímpares e pares. Tem a letra A e a letra B aqui. Beleza, começando aqui pelo exercício 1. Fala assim, pessoal, determine o valor de N de forma que os pontos dados por suas coordenadas pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha só, no vídeo anterior eu mostrei, se pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, o x é igual ao y. Se você tem dificuldade de entender isso, eu peço que você volte no vídeo anterior, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Assista a aula lá primeiro e depois vem para cá, que eu estou fazendo uma sequência didática, sabe? Então, você tem que, se você caiu nessa aula agora e não tem noção por que x é igual a y? Volta lá, assiste, daí vem para cá, que eu fico te esperando aqui. Beleza, aqui é o x e aqui é o y. Então, x vai ser igual a y, porque pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. O x é 2n, o y é 4. Logo, o n vai ser igual a 4, esse 2 está multiplicando, passa dividindo, n igual a 2. Beleza, isso aqui é a letra A. Letra B agora, o x aqui é o 3n, o y é o 0. Então, x é igual a y, x é 3n, que é igual a 0. n vai ser igual a 0, esse 3 está multiplicando, passa dividindo, 0 dividido por 3 dá 0. aqui, o x vale 8 e o y vale n mais 2. Então, vou colocar assim, 8, que é igual a n mais 2. Observe o seguinte, a minha incógnita está aqui, se eu passar para cá, ali inverte a operação e vem negativa, eu não vou fazer isso. Se 8 é igual a n mais 2, eu posso falar que n mais 2 também é igual a 8, vira a equação toda. Isolando somente o n agora, 8, esse mais 2, o inverso da adição é subtração, então, 8 menos 2 dá 6. Aqui, o x, aqui o y. Mesma coisa aqui, pessoal, o x é 10, o y é 2n menos 4. Minha incógnita é positiva, não compensa trazer para cá negativo, depois multiplicar tudo por menos 1. Então, já vira a equação inteira. 10 é igual a 2n menos 4. Então, eu vou pegar que 2n menos 4 é igual a 10. Só virei a equação. 2n é igual a 10, esse menos 4 vem para cá, mais 4. 2n é igual a 10 mais 4, 14. n é igual a 14, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. n é igual a 14 dividido por 2 dá 7. Beleza? Próximo exercício. Aqui agora, obtenha o valor de P de tal forma que os pontos dados por suas coordenadas pertencem a bissetriz dos quadrantes pares. Se pertence a bissetriz dos quadrantes pares, o x é igual a menos y. ou y que é igual a menos x. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, 4p mais 2 é o x e 6 é o y. Então, eu vou fazer que x é igual a menos y. x é igual a 4p mais 2, que é igual a menos o y, que é 6. 4p vai ser igual a menos 6. Esse menos 2, a operação inversa da adição é subtração, e para cá, menos 2. 4p vai ser igual a menos 6 com menos 2 dá menos 8. Você tem duas dívidas, uma de 6 e uma de 2 dá uma de 8. isolando o P agora, menos 8. Esse menos 4 está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão, passa dividindo. Aqui, menos dividido por esse mais aqui dá menos, 8 dividido por 4 dá 2. Então, o P vale menos 2. Vem aqui agora, mesma coisa, aqui é x. E 3p mais 2, pessoal, é o y. Então, faz isso. x é igual a menos y. 8 é igual a menos. Agora, pessoal, aqui é 3 e mais p sobre 2. Olha, você pode colocar direto ou você pode colocar um parênteses assim, olha. Aí vai acontecer isso. 8 que é igual a menos vezes esse mais aqui dá menos 3, menos vezes esse mais aqui dá menos p sobre 2. A gente inverte o sinal do y. Então, se aqui é positivo, esse fica negativo, positivo, negativo. Posso colocar direto assim? Pode, sem problema. Agora, observe o seguinte, pessoal. Onde está a minha incógnita aqui? Está negativa. Então, agora, como pensa eu trazer aqui, inverter a operação? Eu trago para cá e inverte a operação. O inverso da subtração é a adição, que vai ser igual. O que sobrou ali? O menos 3. Esse mais 8, inverte a operação, vem para cá, menos 8. Aí fica assim, p sobre 2, que é igual. Você deve 3, deve 8, fica devendo 11. Pessoal, o denominador do 11 aqui é 1. É só multiplicar a cruzada agora. P vezes 1 é p. 2 vezes menos 11 dá menos 22. Logo, p vale menos 22. 2. Beleza? O próximo aqui. Olha só. Fala assim, as retas R e S são, respectivamente, abcetriz do primeiro e terceiro quadrantes e do segundo e quarto quadrante. Então, reta R, essa reta R aqui que está em vermelho é a abcetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro. E essa reta que está em azul aqui é a abcetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto quadrante. Responda, aí vem a pergunta. Escreva as coordenadas do ponto A, B, C, D e F. Moleza, pessoal. Então, a letra A eu vou fazer aqui. As coordenadas do ponto A. É sempre assim, o primeiro número é X, o segundo é Y. Nunca o contrário, pessoal. Nunca colocar Y, X. Como é par ordenado, o primeiro número é sempre o X e o segundo é Y. Então, eu vou pegar o ponto A. Cadê o ponto A? Está aqui, ó. O X dele é menos 2, então vem o menos 2 primeiro e o Y aqui é o menos 2, beleza? Agora, eu vou pegar o ponto B aqui. O ponto B, o X é 1 e o Y também é 1, beleza? Vou pegar o ponto C. O ponto C está aqui, ó. O X é 3 e o Y é 3. O X é 3 e o Y é 3. Vou pegar o ponto D. O ponto D está aqui, ó. O X é menos 1 e o Y é 1, beleza? Vou pegar o ponto E agora. O ponto E está aqui, ó. O X é 1 e o Y é menos 1, ó. Está aqui. E o ponto F? O ponto F está aqui, ó. O X é 2. Ó, X é 2. E o Y está aqui, menos 2. Beleza, pessoal? Então, a letra A está respondida. Agora, o que ele pede na letra B aqui, ó. Fala assim, considerando os pontos P, tá aqui, 7 e Y e o ponto Q, X e 9, determine XY para que P pertence à bissetriz do primeiro e terceiro e que a bissetriz do segundo e quarto. Então, esse ponto aqui pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Logo, aqui o X é igual ao Y. Ó, quem é o X aqui? É o 7 e o Y aqui, o próprio Y. Então, X é igual a 7, que é igual a Y. Logo, Y é igual a 7. Está respondido. Agora, ele fala que o Q pertence à segundo e quarto quadrante. Segundo e quarto quadrante, pessoal, são os quadrantes pares. Nesse caso aqui, o X é igual a menos Y. Então, X vai ser igual a menos. O Y aqui é o 9. Então, X é igual a menos 9. Tranquilo, pessoal? É isso daí. Vou encerrar o vídeo aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Dá uma força aí compartilhando meus vídeos para que outras pessoas possam ter a oportunidade de assistir também. Você que não é inscrito, peço que você se inscreva para ajudar o canal aí a crescer. Valeu! Um abraço, pessoal. Até mais!